Vai pra cima dele, a marcação do Oxita Vai lá pro Caio Torres, olha o chute, que bela Vai aparecer mais lá na frente Olha o chute, o árbitro deu o pênalti Na hora do chute, vamos ver de novo O Murilo Borges entrou, eu acho que foi fora da área Vai o Nino Olha o toque pro Gui, fez a fita Bola aberta aqui pela ala direita Veio Caio, Cesar, abriu pela ala esquerda agora Nino, de novo, fez a fita, que grande bola pro Bruninho Defendeu no... Tenta cavar a sexta falta Então, tentou valorizar aí pra cavar a falta Olha o chute, que grande defesa do goleiro Pablo O contra-ataque da equipe do Brasília Bela bola pro Romarinho, sai o goleiro, bateu, defende o Lucas Lá vem a equipe do Brasília, olha o chute, que defesa do Lucas Grande defesa, o Mura tocou a bola aqui, olha o chute Pra cobrança, vai o camisa número 13 Gabi bateu, defesa Conseguiu tocar pra trás pro Nino Devolução aqui pro Xuxa, que belo toque pro Gui Marques Fez a fita, bateu, que defesa do goleiro Lucas Grande jogada, o toque do Xuxa foi bom o chute E perdeu o Bruninho Ameaçou chutar, preferiu o toque na área A bola sobrou pro Ricardinho, em cima voltou Gol Do Buarama Tá roubando mais a bola, a postura é totalmente diferente E o gol Do Buarama Mura, camisa número 55 Faz a inversão da jogada pro Nino Domina o Caio, vai pra cima dele Grande fita, o chute Pega bem o Lucas Mais Revolução pro Ferro Vai tentar fazer a inversão pro Mura Acabou sendo errado Vem o Xuxa, o chute Pega bem o Lucas Rentes Torres Já tá pedindo o Gui Marques Caio Torres mandou pra área Quase que o Romario faz um senhor gol Só que pro Caio Torres Olha o chute Gol Do Brasília Gui Marques Honra, camisa número 51